Tudo bem com vocês? Nosso novo vídeo, tem a continuação da Copa América de Pênaltis 2021, e agora teremos a terceira rodada com duelos bem equilibrados. O nosso Brasil joga contra a Colômbia, tentando ainda se classificar no grupo, essa é a última chance para a seleção brasileira. No outro jogo, o líder Equador enfrenta o Peru, que também busca classificação. Agora com vocês, Brasil e Colômbia. Mas agora é um do lado, o outro do outro. Milhões de... Pé direito! E é gol! Vai agora pra... pra batida. Pelo de perdido. A gente não pegou bem na bola, não. Pra bola, bateu, o defendeu! A gente não pegou bem na bola, não. Pra bola, bateu, o defendeu! A gente não pegou bem na bola, não. Pra bola, bateu, o defendeu! A gente não pegou bem na bola, não. A bola foi na esquerda do gol! A gente não pegou bem na bola, não. Pra bola, bateu, o defendeu! Se quiser terminar... Pé direito! E é gol! O gringo de... O gringo de... O gringo de... Mas agora é um de um lado, o outro do outro. Milhões de passos. Beija a trave. E matou com uma enorme categoria. E batou 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 com uma enorme categoria. Após essas disputas, temos os resultados, onde o Brasil venceu por 3 a 1 a Colômbia, e o Peru perdeu para o Equador que está invicto. Em 3 jogos os equatorianos venceram os 3. Incrível. E o Brasil de forma espetacular, conseguiu a classificação em segundo lugar no grupo A. O Equador se classificou em primeiro e espera pelo segundo colocado do grupo B. E assim está definido o grupo A. O Brasil passou no sufoco, por causa do saldo de gols. Esperamos que na próxima fase seja menos sofrido, não é pessoal? Agora é esperar pelo próximo vídeo onde saberemos os confrontos das semifinais. Até o próximo vídeo galera!